Salve, salve, nação! Saudações, o Brunegras! O Mengão deu show, meteu 5 no 9 Iguaçu, com direito a 2 de Pedro, 2 de Gabigol e 1 gol de Fabrício Gruno. Vamos acompanhar aqui agora os melhores momentos desse jogaço! Cara, os créditos de vídeo é do canal Lances BR, link na descrição como crédito. Simbora, vamos lá! Autoriza Alexandre Tavares de Jesus, a bola tá rolando e você vai curtir no campeonato carioca com... Já ganhou o arremesso lateral pro Flamengo, tá ele, olha o Eric, mas deu bobeira nesse lance, hein? Deu bobeira, chance pra equipe do 9 Iguaçu, numa bobeira do Eric, ela sobrou ali pro Natan... Colocando praticamente o time todo ali na frente, criando dificuldade pro 9 Iguaçu sair jogando, tem falta no meio de campo... Ficou, tá realmente, vai contigo! Olha a bonita jogada, vem o bateu direto! Não tentou cruzamento, tentou bater pro gol! Empatou com o Madureiro em 0x0, em Cariacica, boa enfiada na direita! É pro Matheus, fez o cruzamento pra trás... O Matheus jogou bem, cara! Ele tinha opção ali com o Matheus, lance do Cebolinha, meteu pelo lado, vem o cruzamento pra mais uma defesa do Max! Flamengo vai alternando de um lado, do outro, entrando... Os Matheus jogaram bem hoje... Vamos lá, o Pedro fez o toque no meio, abriu pro Matheusinho... O Flamengo chega com perigo, o Matheusinho dentro da área, fez o toque pra trás... Pedro bateu e fez... Gol! Matheusinho jogou bonito, hein? E o Pedro... Meteu pra dentro... É do Flamengo... Bem encostado na lateral também, pediu o Matheusinho... Tenta aprofundar ali pelo meio, com o Matheus França, ele dominou, entrou dentro da área de pé direito... A bola correu demais, mesmo assim, ele mantém o domínio, mas ela acaba saindo pela linha de fundo... Outra vez, o Flamengo consegue descolar um passe no espaço... Cabeça ali, o Gabriel Pinheiro... Dominou Gerson, ele limpou, puxou pra perna direita, bateu a bola, acabou escapulindo um pouquinho... Bem na caixa d'água do cara... E o meia tá se acabando no Brasil... Vamos lá... Olha o Cebolinha, num lance muito bonito, ele tentou puxar essa bola, a bola acabou sobrando pro Eric... Que lance de categoria do Cebolinha... Olha o Cebolinha, tem um lençol... Olha o meio, uma lambra... Cebolinha levantou, vem o desvio de cabeça... Gol! Todo mundo jogou bem hoje, galera... É do Flamengo... Fabrício Bruno... O cruzamento, a bola vem viajando, é pro Pedro... Tentou de calcanhar, que lance do Pedro é esse? Aqui pra trás, Felipe Luiz na tabelinha... É, Cebolinha... Tentou pegar por baixo, pegou muito embaixo na bola ali o Pedro... Com a sua pressão, Gerson levantou na área, buscou o Matheus França... Vem o toque de cabeça... Essa bola foi pela linha de fundo... Mais uma grande jogada com perigo... Do Flamengo, aí na marca de 33... Também tinha opção com o Matheusinho, Marinho no lance individual... Levantou, é pro Pedro de cabeça... A bola acabou saindo fraca pra defesa... Do goleiro... Pressionando o Nova Iguaçu, loucamente aqui no Maracanã... Olha o Matheus... Olha aí, Matheus França, apertou... Matheus França, entrou na área... Tocou pro Pedro, tentou limpar a jogada... A bola bate, volta de novo no Matheus... Ele voltava da posição irregular... Foi pênalti aqui, a bola bate no braço do jogador do Nova Iguaçu... Limpar a jogada... A bola bate, volta de novo no Matheus... Ele voltava da posição irregular... Tá impedido, portanto, o garoto Matheus França... A Tirson, a zaga do Nova Iguaçu... Bonita... O Flamengo vai tocando bonito aqui no gramado... Arriscou forte... Mas a bola foi no meio... O Flamengo reclama um pouquinho, a arbitragem acabou interpretando como lance normal... É o Gerson... É o Gerson... Bateu de chapa de esquerda... Acabou pegando mal na bola... Pegou mal... Pegou mal na bola... Aparece ali o Gabriel Pinheiro... Só que entrega errado... Entrega errado é para o Marinho... Ele limpou a jogada e aí entrou... Entrou forte... O Matheus Alves... Ele tem cartão amarelo... Nossa senhora... Que entrada no Marinho, hein cara... Se eu anotei certo aqui, o Matheus Alves vai ser expulso... Jogadores chegando o quarto jogador na barreira agora... Marinho de pé esquerdo... Bateu buscando o ângulo direito do goleiro do Nova Iguaçu... A bola acabou... O Indio conseguiu na primeira... A inversão vai lá para o lado direito... E mais uma subida do Matheusinho... Marinho... Puxa para a perna esquerda... Mete essa bola dentro da área... O toque de cabeça é para o Gabigol... Ele tentou bater... Ela acabou... O Flamengo depois tirou ali a faixa, né... Passou para o Gabigol... Depois o Gabi passou para o Everton Ribeiro... Olha a chance dentro da área do Gabi... Bateu... Foi bonito, hein... E fez... Gol... De primeira... Na veia... Presença do Felipe Luiz na canhota... Botou dentro da área... Olha o Cebolinha tentando chegar... Ele tentou proteger essa bola... Voltou de novo... Com o Felipe Luiz... Olhou para a área... Fez o cruzamento... Olha o Gabi... Gabigol de cabeça é raro, hein... É raro... Fez dois... Que passe do Felipe Luiz, cara... É do Flamengo... E Arrascaeta preparados... É o Arrascaeta que levantou com efeito... Vem o toque... Gol... Tá aí, galera... Os lances do canal... Lances BR... Tá aí os melhores momentos, né... O cara que fez os lances... Parabéns aí ao canal Lances BR... Link na descrição... Cara, o Flamengo venceu dando show, né... Com dois gols de Pedro... Um gol do Fabrício Bruno... E dois gols de Gabigol... Matheus França jogando bem... Ele levou uma pancada, né... Teve que fazer um curativo... Daí ele teve que sair... Pra entrada do Gabigol... Bem no intervalo... O Vitor Pereira hoje não teve dor de cabeça... Ele jogou o segundo tempo com um volante só... Somente o Thiago Maia, cara... Ele jogou com... Lá na frente ele jogou com Pedro... Gabigol... Everton Ribeiro... Cebolinha... É... E o Arrascaeta... Somente no meio do campo, cara... Somente o Thiago Maia... Flamengo mega... Super ofensivo, né... Pra cima aí... Do Nova Iguaçu... Porém, o Nova Iguaçu teve uma expulsão, né... E o Flamengo jogou com jogador a mais... Boa parte do jogo... Valeu, galera... Tamo juntas... Deixa o like... Se inscreva aqui no nosso canal... E ativa o sininho... Isso aqui é Flamengo... Saudações e fui!